Tudo indica que um jogador bem famoso fez uma festinha em um lugar super conhecido no Rio, ontem. Mas além da aglomeração explícita e o desrespeito ao momento atual, como sempre, o tal jogador não é o foco, não desta vez. O foco aqui é nas manas de nome fictício, Tainá, Tayla, Thaís e Isabela. Uma dessas quatro garotas fora convidada para uma festança do tal jogador e podia chamar as outras amigas cujos nomes estão aí em cima. Mas a questão é que duas delas namoram e não contaram nada para os seus bofinhos. Isso aqui é... As garotas não contavam com a inteligência de ser açaí de um dos namorados que abriu o celular da namorada pelo WhatsApp web e viu tudo o que elas estavam combinando, tintim por tintim da conversa. Resultado, ele contou para o outro namorado e ambos fizeram questão de terminar com suas respectivas mulheres. Parece que uma delas tentou se redimir com o boy, dizendo que a festa não teria sido como esperado e ela estaria arrependida. Mas não deu nada certo. Ele não engoliu. Recebi um print aqui com o seguinte. Estão sabendo da fofoca bombástica de Friburgo? Tainá, Tayla e Isabela foram para a festa do Neymar envolvendo as blogueiras. Ontem a Tainá falou para o Arthur que ia dormir na casa da Tayla. Deu mó bafafá já. Aí o Arthur entrou no computador que tem as senhas dela logadas e pegou uma conversa dela com a Thaís falando sobre a festa. Tudo combinado. Estão lá ainda. Diz o Zina que o Neymar pagou ele pessoalmente. Aí eles brigaram lá. Ela disse que já tinham se privado de muita coisa por causa dele. Não iam se privar disso. Aí o Arthur saiu de casa. Contou tudo para o namorado da Isabela, que inclusive está de quarentena, em duas barras porque pegou o Covid. E mandou ela levar as amigas que quisesse. Neymar chamou a Thaís. Falou que era para elas irem de Uber porque ele pegava elas lá. Eu acho que elas foram imaginando que seria igual aqui. Que todo mundo ia ficar deslumbrado com elas e tal. E acabou não sendo nada disso. Porque tinha um monte de outras mulheres lá. Até mais bonitas, mais conhecidas. Aqui elas ficam em evidência, mas lá não ficaram tanto. Acho que por isso que ela falou que não foi como esperava. E elas estão lá em Mangaratiba, naquele Porto Belo Resort. Namorado de Isabela até apagou as coisas com ela. Ela fez um discurso para ele perdoar, mas não colou. Ele disse que a festa não foi nada do que ela esperava, que está muito arrependida e tal. Caralho, mané. Isso que eu falo. Isso que eu falo, mané. Big page, big page, tá ligado? Sei lá. Lembrando que nada disso é confirmado, né? É apenas o quê? Fofoca. Edificou alguma coisa na sua vida a fofoca? Não sei. Mas é bom, né? É bom. Está por dentro da fofocaiada. Não tem jeito. O pai gosta. Eu vou ser honesto. Né?